A humanidade tem conseguido produzir grandes feitos ao longo da história. Invenções geniais, vacinas, curas para doenças, viagens espaciais, entre outras façanhas. Mas parece que quanto mais avançamos como civilização, maior também nosso potencial de cometer erros grosseiros. Aviões caindo por falta de combustível, prédios desabando por cálculos mal feitos, cirurgiões esquecendo tesouras dentro dos pacientes ou gestores que não percebem empresas à beira da falência. A incompetência humana parece não ter limites. É disso que trata o livro Checklist. Nele, Atul Gawandi mostra como os avanços da ciência aumentaram nosso poder de realização, trazendo também mais complexidade e um risco maior de erros grosseiros. Ele propõe uma solução simples e prática para que pessoas, governos e empresas consigam usufruir dos benefícios do progresso sem perder a maestria na execução das tarefas. Essa solução é o Checklist. O livro é dividido em quatro aulas. Hoje vamos entender a fundo o que é a complexidade e como ela aumenta nossas chances de errar. Na segunda aula, será hora de trazer alguns exemplos de atividades complexas, como a construção civil e a medicina. Na terceira aula, aprenderemos com mais detalhes a construir Checklists eficazes. E na quarta aula, vamos aprender a aplicá-los na rotina de uma empresa, aprendendo a lidar com a complexidade sem perder a excelência. Quando grandes erros acontecem, os responsáveis costumam culpar a falta de dinheiro, a burocracia ou a baixa qualificação de quem estava na linha de frente. Embora esses fatores não possam ser ignorados, existem duas causas mais profundas para as nossas falhas grosseiras. E entendê-las é o ponto de partida para errarmos menos. A primeira delas é a ignorância. Quando não sabemos como fazer algo, não tem jeito. A tarefa sai mal feita. Se você quer falar inglês, precisa ler, ouvir e praticar conversação em inglês. Se fizer tudo isso por algum tempo, vai começar a obter essa habilidade. O mesmo se aplica a todas as áreas da vida, desde andar de skate, cozinhar ou construir um software. O fato da humanidade ter avançado tecnologicamente não garante que você domine esse conhecimento. Além de disponível no mundo, ele precisa estar na sua cabeça para ser executado. A segunda explicação para os erros humanos está na incompetência. Acontece quando temos o conhecimento, mas não o aplicamos corretamente. Skatistas profissionais também caem. Chefes de cozinha queimam os pratos. E programadores fazem sistemas com bugs. O conhecimento é essencial, mas ele apenas não garante uma boa execução. Após aprender, é preciso ter cuidado com cada detalhe. E parece que quanto mais sabemos sobre um assunto, mais descuidados ficamos, pois o excesso de confiança elimina a cautela. Graças ao avanço da ciência e a democratização da informação, a ignorância tem explicado cada vez menos as falhas na execução de tarefas. As pessoas têm errado mais por não utilizarem bem o conhecimento que possuem. Quando a falta de informação é substituída pelo excesso dela, verificamos um fenômeno curioso. Confusas pela overdose de conteúdo, as pessoas ficam paralisadas. E quando precisam agir, fazem besteira. Vivemos numa sociedade que se transforma numa velocidade nunca antes vista. Tanto a teoria quanto a prática crescem de forma exponencial. Temos acesso a cada vez mais livros, tutoriais, cursos e vídeos ensinando qualquer coisa que quisermos aprender, desde falar russo até pilotar aviões. Apesar desse crescimento, a mente humana continua tendo a mesma capacidade de armazenamento. E aí começam os problemas. Sem perceber nossas limitações, começamos a lidar com mais informações que conseguimos processar e cometemos erros graves. A pirâmide da gestão do conhecimento ajuda a explicar esse fenômeno. Imagine que durante uma conversa eu, de repente, diga duas palavras soltas. Gota d'água. Todo mundo para e fica sem entender, pois palavras soltas não fazem sentido num diálogo comum. Assim são os dados, informações isoladas que não possuem um significado. O mundo produz a cada dia uma infinidade deles. Quando juntamos dois dados relacionados, temos uma informação. Uma gota d'água caindo já faz todo sentido, pois carrega a ideia da gota e da queda. É como se fosse uma pequena história com significado. Quando usamos informações para chegarmos a uma conclusão lógica, estamos gerando conhecimento. A gota d'água caindo provavelmente deve ser chuva, da mesma forma que o aumento da mortalidade infantil deve estar relacionado ao saneamento básico ou à elevação das taxas de homicídio com leis menos rígidas. Aqui começamos a estabelecer uma relação de causa e efeito entre as coisas. Mas de nada adianta saber da tempestade se você não abrir o guarda-chuva. O nível mais elevado é o da sabedoria. Quando chegamos a uma conclusão e fazemos alguma coisa com o que sabemos, de nada adianta ter estatísticas sobre a mortalidade infantil e a violência se nada for feito. E é aqui que mora o problema da humanidade. Temos uma capacidade gigantesca de produzir dados, informações e conhecimento, mas raramente agimos. Todos esses números e conclusões parecem nos confundir e ficamos paralisados nesse mar de complexidade. Por isso, resta refletir sobre uma questão muito importante levantada pelo autor. O que fazer quando o conhecimento e a experiência não são suficientes? O autor traz uma resposta simples para essa questão. O checklist. Quando os Estados Unidos começaram a utilizar o Boeing 299 em seu arsenal militar, perceberam que, apesar de robusto e moderno, ele era difícil de pilotar, estando envolvido em diversos acidentes, a maioria por falhas humanas. Quando instituíram um simples checklist para auxiliar os pilotos na sequência de decolagem, os acidentes praticamente desapareceram, e esse bombardeiro se tornou decisivo para derrotar os nazistas na Segunda Guerra. Porém, existem três perigos quando as pessoas se relacionam com checklists. O primeiro deles é o preconceito. Muitos acham que o seu trabalho é complexo e nobre demais para ser reduzido a uma simples lista, mas é extremamente nesses casos em que ela é mais importante. Outros até aceitam utilizar, mas se enganam achando que podem pular alguns passos e abrir exceções, enquanto o terceiro grupo confia demais na memória, não levando em conta que nos atrapalhamos quando estamos sob pressão. O checklist nos dá tranquilidade de descarregar no papel informações que não podem ser esquecidas, evitando erros grosseiros. Os checklists nos ajudam a resolver diversas questões, mas nem todas. Pensando nisso, o autor divide os problemas do mundo em três categorias. Em primeiro lugar, temos os problemas simples, como, por exemplo, preparar um bolo. Se a receita for seguida, existe uma grande probabilidade de sucesso. Nesse caso, as variáveis estão sob controle e existe pouca incerteza envolvida. Esse tipo de problema é facilmente resolvido por um checklist e a receita do bolo é um clássico exemplo disso. Também existem os problemas complicados, como enviar uma sonda para a Lua. Nesse caso, é possível quebrar o desafio em problemas menores, mas não existe receita pronta. O sucesso da missão depende de muitas variáveis e a incerteza é maior. Vamos entender ao longo das aulas se os checklists funcionam bem aqui. O terceiro tipo de problema é o complexo, como educar um filho, por exemplo. A experiência anterior ajuda, mas não há nenhuma garantia de sucesso, pois cada criança é única. Não existe nenhum controle sobre as variáveis e a incerteza é muito grande. Nesse caso, os checklists são completamente inúteis. Hoje conhecemos mais a fundo a relação entre a complexidade e os erros que cometemos e como os checklists podem resolver esse problema, compensando nossos lapsos de memória e concentração. Na próxima aula, vamos falar sobre como os checklists são utilizados para melhorar a precisão na construção civil e na medicina. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!